Me ajuda aí, cada dia que está usando uma poupa Tá faltando uma poupa, você está olhando pra aquela poupa Oi Não, não Pra trás, não pra trás Não pra trás Se colocar a mão Vou ter a escola na hora Mão pra trás Se colocar a mão aí, senão a gente vai fechando a escola Tá bom? Mão pra trás Preparation Mão pra trás Preparation 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 E não Vamos fazer a escola na hora Vamos fazer a escola na hora Vamos fazer a escola na hora Preparation Vá, vá, vá. Vá, vá, vá Eu vou mexer o esqueleto Aplausos Fora! Fala! Fala! Bora! Bota uma para trás! Requebra! Eu quero esperar a criança que mexe Ai, ai, tá só se caindo Ai, ai, não, não se caindo Não se caindo Se não se caindo Agora, agora, se mexe, se mexe Vamos atrás Acorda Aqui, amanhã 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 O que é meu irmão? O que é meu irmão? O que é meu irmão? Aplausos O que é 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 Acabou-se melhor!